E Maria Alice se nega a dar bom dia pessoal. Mas Virgínia conseguiu convencê-la sim a cumprimentar seus seguidores, afinal é só 44 milhões que estão esperando. E a coisa mais linda foi ver a Maria Flor comendo brócolis. Gente, essa totoquinha tá cada dia mais linda, né? Vamos ao vídeo. Bom dia, Flor do... Dia! A gente não para quieta mais. Agora aprendeu a engatinhar pra valer. Não para quieta mais. Ó, ó. Cai, levanta, né? Eita! Eita, toto! Eita, toto! Onde que a irmã vai e quer ir? Olha lá, ó. Olha a confusão que arruma. Mamãe! 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 O pandeiro! O que? O pandeiro! O pandeiro, é verdade. Tadinho do pessoal. A Maria Alice não quer fazer um bom dia, gente. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah! Cagou pra ver. Ah! Três e... Fala bom dia, peço. Um, dois, três e... Vai, Maria Alice. Fala com o pessoal. O pessoal tá esperando seu bom dia. Fala com o pessoal. Agora. Para de ser educação, bicho. Ó, o momento vai contar até três e a Maria vai falar bom dia, pessoal. Um, dois, três e... Bom dia, peço. Beijo, galera. Com Deus. Tchau. Dá tchau. Dá tchau com a mão. Tchau com a mão. Faz tchau com a mão assim, ó. Tchau, mão. Tchau. Ah, good job. Tchau, tchau. Tchau, tchau.